É agora, o sonho de você ter sua casa própria junto com minha amiga querida aqui, Lina. Quando você for lá na Habitat, você vai ser recebido, além do sorriso no rosto, essa energia incrível que você vai ter e pode realizar a sua casa própria. Isso é bom demais, né? Isso é bom demais, gente. Bom dia, tá vendo? Olha que coisa gostosa. Então, exatamente tudo isso. Lina, e essa novidade dessa casa própria numa avenida, próxima à avenida, é tudo que todo mundo quer. Tudo, tudo. É o Jardim de Roma. Jardim de Roma. Hoje eu vim falar dele. Por quê? Porque nós temos casa pronta, Estefania. Pronta. Eita! Nós temos casa térrea pronta. Lá é um condomínio de dois tipos de casa. Sim, conta pra gente. Dois tipos, o casa térrea e a duplex. A casa térrea é uma casa de 77 metros, mas com três quartos, sendo suíte. Gente, espaço pra duas vagas de garagem. Olha aí, gente. Que delícia de lugar, olha. Que delícia de lugar. Lina, vamos combinar da gente mostrar lá? Vamos. Vamos, eu vou com você. Pode ser? Pode ser. Pronto, a gente vai lá e mostra pra vocês. Olha só, olha a piscina. Piscina, área de lazer. Olha a criançada. Olha a área de criança. O espaço, Estefania, dessa casa, desse condomínio, é maravilhoso, gente. Lina, facilidades pra comprar? Facilidades pra comprar. Começa pelo preço. O preço? O preço, 350 mil reais. Gente, 350 mil. Olha só. Facilidade, você pode financiar? Financiar com a caixa e o que não passar, a construtora divide. Gente, divide pela construtora. Cartório e TBI grátis. Cartório e TBI grátis? Não, para tudo, Brasil, mundo. Olha a área de lazer dessa casa, desse condomínio. Olha só. Olha só, pra você que quer fazer um investimento. Estefania, eu já tenho uma casa e eu quero um investimento. Excelente pra fazer um investimento. Pra investimento. Perfeito pra moradia. Pra quem tá num apartamento com criança pequena que quer ir pra casa. Gente, e uma localização excelente. Então você... Pertinho ali da Kennedy. Pertinho da Kennedy. Pertinho da Kennedy. Minas Jojoé Moura Santos. Ó, gente, sem contar que tem espaço pra você que quer criar o seu cachorro, pra você que gosta de um espaço aberto pra você criar o seu filho, pra fazer caminhada. E é um lugar que está assim, em tamanha expansão. Entendeu? Essa região aí, gente, é uma região que você compra hoje, amanhã vai estar o dobro, o triplo do valor que você comprou. Bem mais isso aí. Entendeu? E a prestação fica excelente, né? Perfeita. Perfeita. Estefane, uma casa dessa, você compra por 350 mil, certo? Que é a casa terra, a duplex é 4, 6 e pouco. Mas uma casa dessa que quando você, daqui a 2, 3 anos, você tá vendendo uma casa dessa por 7 cents. Olha só, tá vendo? E é uma casa que você já recebe pronta, toda linda, pintada, com jardim e a segurança de morar num lugar fechado. Um condomínio fechado. Entendeu? É a segurança, hoje em dia você vai ter a segurança de morar num lugar próprio seu que você entra, tá lá o pessoal e é casa. Aí você vai dizer assim, ai, Estefane, não quero morar num apartamento não. Pois pronto, é casa. É casa, irmão. Né? É pronta, é exatamente isso. É casa. Por isso que eu precisava te dizer isso, Estefane. Gente, gente, vai lá, Lina. Gente, vai lá. Combinado? Combinado. E eu quero ver você aí que me acompanha, quero ver você com a sua casa própria. Pronto. Flavinha, a Flavinha vai casar. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Doutora Adriana, vamos lá? Eu também fiz isso. Olha aí. Gente, hoje só tem gente maravilhosa que vai lá. E aí, eu quero ver, amo ver todo mundo aí com a sua casa própria. Gente, vocês acreditam que o programa acabou? É ritmo. Sempre acabou comigo. Meu Deus, olha. Ó, mas antes de acabar, deixa eu falar pra vocês que esse final de semana acontece a corrida do Ferreira. Amanhã eu vou lá pegar meu kit e eu quero ver todo mundo lá, viu? Vou correr. Eita. Será seu guita? Guita. Guita, coisa energia, guita. Bora, minha gente, quero ver todo mundo lá, viu? Ferreira, Clube Ferreira. Acessa, acessa Clube Ferreira pra você baixar o aplicativo e já garantir também. Tchau.